O que salvou todo mundo do demônio? Nós somos heróis! É bem, gostei um fã, agora você tem uma fã irmã, agora irmã! Ah, como que a gente pode falar? Mas por que ela está bem? Como que ela está pequena? Bem, eu vou falar com ela. O que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Meu! Você está bem pequeno! Pequeno! Sim, estou bem! Bem, venha! Eu posso te dar uma pequena ajuda! Só vocês, meu irmão, gostei de salvar a vida de todo mundo Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Bem, bem, sim, todo mundo gostei de sair Não deixei nenhum de vocês pra trás Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Isso aqui é um lugar, obrigado por muito Pequeno, você está bem? Ah, obrigado pra caminhar até a Perry Tenho que fazer alguma coisa E daí eu tenho que me dar uma conversa com a Calamaria Eu devo estar por aí É o melhor dia da minha vida O que? O que? O que você está fazendo? Fecha a cortina Então gente, esse aqui foi a sessão e minha dublagem do Cuphead Espero que vocês tenham gostado E tchau